Antes da abertura da Virpe, estamos aqui com o Ilhão Périco da Aviesp. Como é que você entende esse fortalecimento, essa parceria de vocês da Aviesp estar participando aqui junto com o Sr. Rosi e da Virpe? Para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje na abertura desse importante evento do calendário turístico do país. A Virpe tem se firmado nos últimos anos como um dos principais eventos dentro do trade. E nós ficamos muito felizes em ver a fixação da marca Virpe como um evento de importância fundamental para o interiorano. E nós ficamos muito felizes também com o crescimento e com a forma como o Rosivaldo tem conseguido implementar na feira. Já visto esse novo espaço que está sendo inaugurado hoje, que vai trazer para todo mundo muito mais conforto, tanto para o expositor quanto para o participante do evento. E hoje a Aviesp, a Virpe, a Bave, Sindetur, Fenactur, todas as entidades estão juntas para tentar conseguir resultados positivos para todo mundo. Então, mostra uma maturidade do segmento e é uma alegria estar aqui com todos hoje. Esse é o Ilhão Périco e você continua aqui no Porrotas News. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto